Atenção Polo ZAD, após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Atenção Polo ZAD, após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Atenção Polo ZAD, após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Atenção Polo ZAD, após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Vamos tratar o que é educação, desenvolvimento pessoal, socialização, comunicação e formação. Na aula passada, nós fizemos um pequeno resgate do passado das escolas que nós estudamos, dos profissionais que nelas atuaram. Nas escolas, fizemos um comparativo com as escolas de hoje. Fizemos esse resgate para que a gente pudesse analisar como era o perfil dos profissionais que a gente tem em lembrança e como é o nosso perfil atual enquanto educador, enquanto trabalhador de escola, enquanto funcionários de educação. Então, a gente fez um resgate ao passado. Dessa vez, nós vamos trabalhar com a unidade 2 com esses temas. Os objetivos da unidade. Conhecer o processo de profissionalização dos trabalhadores da educação. Identificar o papel dos funcionários na tomada de decisões, o projeto político-pedagógico e a gestão democrática. De novo, fazendo relação com o passado, a gente pode perceber o quê? Nós tivemos o divisor de águas. Tivemos o divisor de águas no sentido de que, na ditadura militar, nós tínhamos o quê? As pessoas impossibilitadas de se pronunciar, impossibilitadas de se organizar. E nós, depois da Constituição, nós tivemos a vantagem, a possibilidade de nós organizarmos enquanto funcionários e poder reivindicar os nossos direitos. Então, aparece aqui. A partir do ano de 1988, após 20 anos de ditadura militar, os trabalhadores tiveram reconhecidos e ampliados os seus direitos. Lembrem que, na época, ou vocês devem ter tido informação, quem não viveu nessa época, quem não tem essa vivência, tem as informações de que, na escola, nós trabalhávamos em função da ditadura militar. Então, nós tínhamos o tempo todo uma fiscalização de conteúdos, uma fiscalização do que era transmitido aos alunos e a figura do supervisor escolar, ele nasceu nesse período. Quer dizer, a ditadura, os militares colocaram esse trabalhador, esse funcionário, para que fiscalizasse o que era transmitido aos alunos. Então, o supervisor, essa palavra supervisor, supervisionava os conteúdos, o currículo, o que era ensinado, o que, de fato, as disciplinas estavam transmitindo aos alunos, as regras, o que se tinha de conhecimento a respeito do governo. Então, as pessoas viviam em função da ditadura militar. Então, após a Constituição de 1988, como a gente teve já a democracia, nós pudemos nos organizar. Os servidores puderam se sindicalizar. Unificação e profissionalização dos trabalhadores em educação. Na década de 90, no Mato Grosso do Sul, através do projeto Arara Azul, 300 funcionários receberam o diploma de técnicos em administração escolar e multimeios didáticos. Então, como eu já falei, a partir dessa época, os profissionais puderam ir às ruas, reivindicar melhores salários, porque a democracia permitiu essa organização. A democracia permitiu que os funcionários pudessem ter os seus sindicatos, pudessem ter representantes que reivindicassem os seus direitos. Então, a partir desse momento, é claro que até hoje a gente tem essas lutas, essas reivindicações, essas propostas de melhorias não só de salários, mas de condições de trabalho. Mas, na época da ditadura, isso não acontecia. O professor, o funcionário, ele trabalhava para que o regime fosse mantido e não era permitido de forma alguma que se unificasse, se sindicalizasse nenhum funcionário da escola. Atualmente, pela força do parecer, número 16 de 2005, do Conselho Nacional de Educação, podem ser organizados cursos técnicos para quatro habilitações. gestão escolar, onde está incluído o curso, nosso curso de secretaria escolar, multimeios didáticos, alimentação escolar, manutenção de infraestruturas e meio ambiente escolares. Então, observem aqui, que o currículo do pró-funcionário tem como base os dispositivos da resolução número 5 de 2005, que integram as diretrizes nacionais sobre a educação profissional em nível médio. Algumas décadas atrás, os funcionários que não estavam, que não eram da docência, que não eram os professores, que não eram o diretor, eles ficavam, de uma certa forma, colocados de lado. Ou seja, quando era para se decidir algo a respeito da educação, do currículo, alguns temas que a pessoa que trabalhava na portaria, a pessoa que trabalhava, o funcionário que trabalhava com a merenda, o funcionário que trabalhava com a infraestrutura, às vezes não participava nem das reuniões, não participava das decisões. Por quê? Porque não tinha um projeto para que esses funcionários fossem reconhecidos realmente como educadores. Então, hoje a gente sabe que essas pessoas são educadores também, educadores não docentes. Fazem parte do processo de ensino-aprendizagem, mas em funções diferentes. Então, a LDB, o novo projeto para que esse funcionário fosse reconhecido, permitiu que esses funcionários fossem incluídos dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, antigamente, a gente via que fazia merenda aquela pessoa que sabia cozinhar. Então, não precisava entender muito de nutrição, não precisava entender de aproveitamento de alimentos, não precisava entender de nutrientes. Então, aquela pessoa que entendia de cozinha, de fazer merenda, era colocada naquela função. Hoje, entende-se que a pessoa que trabalha com a merenda escolar, ela precisa ter esses conhecimentos para que o aluno seja realmente, seja estimulado a ter bons hábitos alimentares. As pessoas que trabalhavam na secretaria, é aquelas pessoas que tinham o ensino médio completo, sabiam redigir uma ata, sabiam utilizar uma máquina de datilografia. E hoje percebe-se que as pessoas têm que ter um conhecimento bem mais amplo do que antes era exigido. Então, foi necessário essa profissionalização. Então, a gente permitiu, a partir daí, que vocês refletissem o que essa profissionalização trouxe de benefício para nós, educadores. Já que entendemos que não somos só funcionários, nós também somos educadores, apesar de não estarmos na docência, somos educadores, nós precisamos participar de certos temas que são discutidos na escola. Então, vamos começar com o currículo. Muitos de vocês já devem ter ouvido esse tema. Uma das formas de descrever a educação escolar é a transmissão sistemática da cultura de uma sociedade. Mas o que vem a ser currículo? Não caberia nos anos letivos e nos horários escolares toda a cultura de uma sociedade. Dessa forma, as autoridades escolhem determinados conteúdos e os organizam em matérias de ensino ou áreas de estudo. Aqui se dá o nome de currículo. Ou seja, as práticas da cultura que o aluno é obrigado a percorrer. Vejam bem, que o aluno é obrigado a percorrer. Então, você percebe que cultura, currículo, é tudo que o aluno aprende a partir do momento que ele adentra a escola. Então, todos os funcionários que participam desse processo, a pessoa que fica no portão, a pessoa que trabalha com a limpeza, a pessoa que trabalha com a alimentação escolar, a pessoa que trabalha na secretaria, todos esses funcionários estão envolvidos dentro do currículo. Então, não era justo que essas pessoas ficassem de fora das reuniões, das decisões. Então, foi necessário que a gente repensasse de que forma que essa profissionalização estava acontecendo. Estava acontecendo da seguinte forma. Participavam das decisões os docentes, os vice-diretores, diretores, o pedagogo, o supervisor, e as pessoas ficavam realmente de fora. Não sabiam exatamente qual era a missão da escola, qual era o propósito da escola, qual era o objetivo, o que era currículo, o que era grade curricular, o que eu tinha a ver com todo esse processo. Será que eu contribuo de alguma forma com esse currículo? Será que eu merendeira? Será que eu secretário? Será que eu contribuo com a educação desses alunos? Então, a gente precisa conhecer cada um desses temas, para que a gente possa também opinar, para que a gente também possa também dar nossa contribuição, porque com certeza nós fazemos parte. E projeto político-pedagógico. Com certeza vocês já ouviram falar desse documento. Ele é um documento legal e político que define a identidade e a missão institucional. É um acordo coletivo que anuncia as intenções aonde se quer chegar. É o elenco de valores na visão de mundo dos agentes. E projeto político-pedagógico. É um conjunto de proposições que define princípios, funcionamento institucional, metas, prioridades, medidas, referências para o trabalho, perspectivas e proposições. O projeto é justamente um instrumento teórico-metodológico que visa ajudar a enfrentar desafios do cotidiano da escola, só que de uma forma refletida, consciente, sistematizada, orgânica, científica e, o que é essencial, participativa. Mais um tema que vocês já ouviram muitas vezes falar. Muitas vezes foram chamados para poder redigir uma ata, para poder registrar alguma informação de alguma reunião. Então, é um tema que é comumente falado dentro da escola, mas que muitas vezes ele não é elaborado da forma como deve ser. De forma participativa, como eu sublinhei ali, principalmente. Então, se é uma forma participativa, como eu já falei, que todos os funcionários devem fazer parte. Então, é necessário que a gente tenha essa participação, mas essa participação consciente. O que é uma participação consciente no projeto político-pedagógico? Eu estar emitindo a minha opinião de forma que eu possa saber para que, sobre o que e de que forma essa opinião vai contribuir para a elaboração de um documento. Então, é necessário que cada funcionário, na elaboração do projeto político-pedagógico, esteja consciente do que é e para que serve esse projeto político-pedagógico. Esse tema, muitas vezes, ele gera debate. Por quê? Primeiramente, no nome. Muitos chamam de projeto pedagógico-escolar. Outros chamam de projeto político-pedagógico. Dizem que não precisa do político, porque toda ação educacional, ela já está dizendo que ela é política. Ela já está relatando que ela é política. Então, esse nome político já era desnecessário. Mas, foi o nome que ficou, foi o nome que ficou realmente fixo na cabeça das pessoas. PPE, PPP, independente do nome, é necessário que as pessoas tenham conhecimento de para que serve. Bom, nós sabemos que quando nós adentramos uma escola, não conhecemos uma instituição, a gente gostaria de saber o que é que ela propõe, quais os objetivos, qual a missão dessa escola, o que é que ela quer que os alunos saiam na cabeça como currículo. Então, o projeto político-pedagógico é nada mais do que o retrato da escola. É um documento em que eu possa entregar, falando de uma forma bem simplificada, e um documento que eu possa entregar para uma pessoa, dizer assim, aqui está a minha escola, é dessa forma que a minha escola trabalha. Aqui estão os objetivos, as missões, e a pessoa lê o documento e entender qual é o propósito daquela escola. Então, ali vai estar o projeto de avaliação, ali vai estar o projeto de reforço, vai estar o projeto de planejamento, vai estar toda a escola, é o retrato da escola. Então, é necessário que, se é o retrato da escola, é necessário que todos participem. Eu tenho que dar minha contribuição, eu não posso definir a missão dessa escola sem consultar a merendeira, sem consultar o vice-diretor, sem consultar os professores, principalmente, os alunos, os pais, toda a sociedade, em função da construção desse documento. É claro que não é um processo fácil, é um processo difícil. Como diz aqui, é ele que indicará a direção, o norte, os rumos da escola. Retrata, como eu falei, a cara da escola, sua identidade, como é compreendido, Oliveira, já na década de 90, já tratava desse projeto político-pedagógico. O projeto pedagógico da escola é, por isso, sempre um processo inconcluso, uma etapa em direção a uma finalidade que permanece como horizonte da escola. Bom, outro documento que a gente vai falar agora, faz parte também do processo de autorização de reconhecimento. Eu estou falando aqui desses dois processos de autorização de reconhecimento, porque é sempre onde esses dois documentos fazem referência a eles, dentro do processo de autorização e de reconhecimento. Então, não tem como eu autorizar, o Conselho Estadual de Educação autorizar, se não tiver o regimento interno e o projeto político-pedagógico da escola definido. Então, vamos saber agora o que é o regimento interno. É o documento que regulamenta a organização administrativa, financeira, didática, pedagógica e disciplinada da unidade escolar. É o regimento escolar o legitimador e o legalizador dos atos escolares, consoante legislação vigente. Isso tem que estar consoante com a legislação. É o resultado do pacto celebrado entre todos os que fazem a escola, visando a normatização das relações direitos e deveres. O regimento expressará o projeto educativo da escola, construído coletivamente. Também é outro documento que a gente tem que ter em mente, que ele precisa ser construído de uma forma coletiva, com a participação de todos, porque ele realmente necessita que todos estejam de acordo para que ele realmente seja colocado em prática. Permitindo que ele expresse sua identidade, sem perder de vista a legislação e as diretrizes e políticas educacionais nacionais e estaduais. Antes de chegar nesse segundo tópico, vejam bem, o regimento interno é um documento legal e ele normatiza o que a escola define como direitos, deveres, o processo de avaliação, de que forma, quais as funções de cada funcionário. Então, ele é um documento normatizador. Só que ele não pode superar, ele não pode estar acima das leis principais, que são a Constituição, que são a lei de direitos e bases. Então, eles têm que, e também o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eles têm que estar em consonância com esses documentos. Então, muitas vezes, os regimentos internos, eles não são aprovados pelo Conselho, porque ele fere algumas dessas leis, alguns desses documentos, como o Conselho, como o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, às vezes, no próprio regimento, são colocadas questões que já, no Estatuto da Criança e do Adolescente, já foi bem definida. Então, dessa forma, ele precisa estar em consonância, quando construído e depois aprovado pela comunidade. A comunidade também precisa estar em consonância com o documento. Por isso, a necessidade da participação de todos. Deve ser elaborado coletivamente, com a participação de todos os segmentos da comunidade escolar, através de assembleia, com a finalidade de discutir e deliberar conteúdos que comporão o regimento. Bom, nós falamos dos principais documentos que a gente tem contato na escola, de que forma esses documentos têm a sua finalidade, como a gente pode participar, enquanto funcionário da educação, na elaboração desses documentos. Então, agora vamos falar um pouco das escolas, como elas estão hoje organizadas, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases. As escolas públicas no Brasil. As escolas públicas no Brasil podem ser criadas, mantidas, administradas pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados e pelos municípios. Existem mais de 200 mil escolas públicas no país, segundo dados trazidos pela unidade. O Sistema Estadual de Ensino tem como órgão normativo o Conselho Estadual de Educação, qual eu falei para vocês, da questão da elaboração e aprovação dos documentos como regimento, ao que compete credenciar escolas, autorizar e reconhecer recursos. Pela Constituição de 88, os municípios puderam instalar sistemas de ensino próprios, com o respectivo Conselho Municipal de Educação. Então, acredito que muitos de vocês já fizeram parte daquela correria para aprovação da autorização da escola, que é um processo que realmente gera, muitas vezes, um transtorno para o gestor, para a equipe gestora, para a equipe técnica, porque a gente precisa ter aprovado esses documentos, a gente precisa estar em consonância com o que pede, a gente tem um checklist para obedecer. Então, as escolas precisam estar autorizadas para poder estar em funcionamento. Algumas escolas, elas estão em avanço e têm um regimento já elaborado e já criado. Então, se o regimento estiver aprovado, o regimento e o projeto político-pedagógico, então, de fato, já está boa parte do trabalho que as escolas têm que resolver para poder autorizar essas escolas. Níveis e modalidades de ensino. A gente, queria que vocês estão observando que a gente está entrando já nessa parte mais da escola, da titulação da escola. Volta e meia, a gente volta ao passado, depois de estar no presente, a gente faz referência direta ao passado, às escolas do passado, da época da ditadura. Na aula passada, a gente fez referência àqueles profissionais que vocês tinham contato, para que a gente possa entender de que forma a escola hoje está estruturada. Então, muitos de vocês devem estar pensando, ah, como ela estava falando na aula passada sobre a escola de 60, e agora a gente já está falando de modalidade. Então, é necessário que a gente tenha essas referências, tenha em mente o que aconteceu, para que a gente possa definir que escola estamos hoje, que perfil que a gente está desempenhando dentro da escola hoje. Então, a gente agora vai entrar de como está estruturada essas modalidades de acordo com o LDB, para que vocês façam referência à escola que vocês estão trabalhando hoje. Ok? Bom, níveis e modalidades de ensino. Nós temos dois níveis de acordo com o LDB na educação. Nós temos a educação básica e a educação superior. Na educação básica, nós temos as etapas. Temos a educação infantil, de responsabilidade do município, que são as creches e pré-escola. Eu falo de responsabilidade do município, porque foi definido na Lei de Diretrizes e Bases. Ensino fundamental, que também ele vai de nove anos, e ensino médio. Ensino médio já de responsabilidade do Estado. Claro que nós temos escolas estaduais que trabalham com educação infantil, nós temos escolas municipais que trabalham com o ensino de sexto ao nono. Só que a gente tem que entender que isso já foi determinado, essas divisões, dentro da LDB. Então, o Estado, nosso país está se adequando a essas mudanças. Na educação superior, uma etapa é a graduação, outra etapa é especialização, mestrado, doutorado. Nós temos, claro, pós-doutorado, mas aqui a gente está trabalhando dentro de uma forma mais simplificada para que vocês entendam como está processada essa divisão. Dentro da educação básica, nós temos a modalidade regular, nós temos a educação especial, a educação indígena. Também no ensino médio, ensino fundamental e médio, temos a educação profissional, a educação indígena, a educação à distância, a educação de jovens e adultos. Isso é uma modalidade. Na educação superior, temos a modalidade regular e educação à distância. Verifiquem que essas mudanças que foram trazidas pela LDB, elas trouxeram bastante confusão. Eu acho que vocês devem ter alguma na lembrança, troca de nomes, troca de nomenclaturas. Então, as pessoas se confundiam muito. Nós passamos a ter o ensino de nove anos, do ensino fundamental de nove anos. Então, primeiro ano, séries passaram a ter anos. Então, principalmente por secretário, isso gerou uma grande confusão, principalmente por quê? Ele tinha que passar para os pais, tinha que passar para os professores, e os próprios educadores, às vezes, se confundiam, se conflitaram na questão de opiniões. E houveram muitas interpretações erradas sobre o processo, esse processo de transformação do ensino fundamental de nove anos. Hoje a gente já está mais tranquilo, nós já estamos mais em acordo com essas mudanças, mas realmente nós tivemos bastante épocas de conflito de opiniões. Bom, agora que a gente teve essas informações, a gente vai realizar agora a atividade em sala, e antes da gente realizar essas atividades em sala, eu vou explicar para vocês de que forma que a gente vai... É uma atividade bem simples, como todas as atividades vêm sendo, e a gente vai dar uma explicada para que vocês realizem de forma mais tranquila. A primeira questão. Você faz parte de algum sindicato? Cite as principais vantagens da organização dos profissionais da educação. E a questão 1. Você vai relatar aqui se você faz parte, se você é uma pessoa sindicalizada, e você vai realizar, você vai citar aqui o que trouxe de benefício para a sua vida, como profissional, de educação, o que essa organização dentro do sindicato trouxe de vantagens para que você estivesse sindicalizado. A segunda, quais as suas expectativas em relação à sua profissionalização? Você está realizando agora uma formação no profissionário, o que você espera, o que você acha que vai trazer também de benefício para a sua vida como profissional? A terceira, sua escola possui projeto político-pedagógico, regimento interno? Se a resposta for positiva, cite as estratégias utilizadas para a execução de ambos na escola. Se a resposta for negativa, você vai relacionar as principais dificuldades para a sua elaboração. Então, se na sua escola já tem esses dois documentos, então, como é que vocês estão fazendo, como é que vocês funcionários da escola estão fazendo para eu executar o que está proposto ali dentro dos dois documentos? E se for negativa, então, o que está impedindo que você construa esses dois documentos? O que excite essas dificuldades? Traga para que a gente traga para esse debate aqui o que dificulta a elaboração tanto do PPP quanto do regimento. A quarta, na sua opinião, o atual currículo escolar da sua escola atende as necessidades dos estudantes? Comente, você acha que o atual currículo, o que é trazido para a aprendizagem do aluno, as informações, as disciplinas, o que ele aprende de fato, está atendendo as necessidades, a demanda do que é pedido hoje na vida, atualmente, você vai fazer esse comentário, você vai fazer esse relato. E a cinco, crie uma tabela semelhante apresentada na aula, incluindo as etapas e modalidades da educação básica presentes na sua escola. Então, você vai, essa última tabela que eu apresentei, vocês vão colocar, se a minha escola trabalha com educação básica, mas quais são as modalidades? Trabalho com educação infantil, o trabalho com o ensino fundamental de primeiro a quinto ano, o ensino fundamental de sexto ao nono, você vai relacionar. Também trabalho com a EJA, ou não trabalho com a EJA, você também tem que colocar essas modalidades. Ok? Então, a gente vai ter esse tempinho agora para realizar a atividade. Mais tarde, nós vamos voltar para a correção, para o debate. Vocês também podem enviar perguntas no chat para que a gente possa também trazer aqui para a aula, para a gente poder analisar, para a gente poder comentar. E vocês comentem entre si, façam o debate entre os colegas, para que a gente possa aqui fazer essa aula bem dinâmica, que a gente possa trazer aqui, de fato, essa reflexão da nossa escola atual. Até mais tarde. Bom, estamos de volta. Antes da gente iniciar a correção das atividades, a gente quer informar a vocês que nós aqui no Instituto estamos sem internet. Então, por isso vocês não estão conseguindo entrar no chat. Informamos que a gente é um problema local, tá, gente? Então, a gente está tentando resolver o problema. Então, posteriormente, nós vamos ter acesso às perguntas, aos comentários. Então, nesse momento agora, a gente está sem acesso à rede. Ok? Então, vamos agora à correção das atividades. A questão 1 pergunta, você faz parte de algum sindicato? Cite as principais vantagens da organização dos profissionais da educação. Então, vocês devem ter citado várias. O próprio PCCR, que nós tivemos aprovado, que é de respeito, dispõe sobre o plano de cargos e remuneração do servidor, é uma das vantagens da organização. Então, essa organização trouxe o quê? Você pode recorrer aos seus direitos, reivindicar os seus direitos, que também é outra vantagem. O PCCR, ele é um dos direitos alcançados pelos servidores. A gente, enquanto participante de algum sindicato, a gente tem essa representatividade perante ao governo. Então, nós temos no sindicato advogados, nós temos pessoas para informar o que diz respeito à nossa elevação de nível, à nossa remuneração. Então, essas são as vantagens que uma organização dos profissionais proporciona. Então, se você citou alguma delas, você com certeza tem conhecimento, sabe o que é ser sindicalizado e com certeza traz vantagens, porque toda organização de profissionais traz benefícios ao servidor. A segunda, quais as suas expectativas em relação à sua profissionalização? Quando a gente entra num curso, numa formação, a gente traz consigo expectativas. Então, traz consigo questões que a gente precisa ser solucionadas, algumas dúvidas. Você tem realmente uma expectativa de melhorar, não só na questão do seu trabalho dentro da escola, mas como cidadão. Então, se você relacionou a expectativa como ter mais conhecimento em relação à sua atividade que você realiza na sua escola, se você relacionou também uma outra expectativa, que é a questão de mais reconhecimento perante o governo, perante a sociedade. Outra, você ter mais facilidade em ter acesso aos meios tecnológicos, de comunicação dentro da atividade que você realiza. Então, é uma expectativa. Ou também, você ampliar o seu conhecimento, não só que diz respeito à atividade que você está desenvolvendo, mas também a outras atividades. Porque a partir do momento que a gente está numa formação, amplia esse leque. A necessidade de ter mais conhecimento, de ter mais informação, de procurar uma graduação, de procurar até uma outra profissão, esse leque realmente se amplia. Então, essa é uma das expectativas. Se você relacionou, então está correto. Sua escola possui IPPP e regimento interno? Se a resposta for positiva, cite as estratégias utilizadas para a execução de ambos na escola. Se for negativa, relaciona as principais dificuldades para a sua elaboração. Bom, a maioria das escolas possui esses dois documentos, mas é um documento que a gente sabe que não é fácil de elaborar. Porque se a gente requer a participação de todos, então necessita todo o movimento, necessita toda uma logística para que essa participação aconteça. Então, se sua escola já possui esses documentos, se você colocou que é executado de forma que os pais têm acesso, a escola desenvolve os objetivos, resolve colocar as estratégias que foram propostas ali, executa, se você relacionou o projeto, como as ações acontecem, se você colocou todas essas ações, então você colocou de forma correta. Se for negativa, se a escola não possui, o que está impedindo que a sua escola elabore esses documentos? Se é falta de tempo, se é falta de interesse das pessoas, se é falta de, digamos, de uma organização, para que as pessoas sentem para elaborar, ou se, na verdade, é mesmo uma falta de conhecimento do que esses documentos proporcionam, o que esses documentos favorecem à escola. Então, você vai relacionar, se você relacionou todas essas estratégias que estão sendo desenvolvidas, e de que forma estão sendo desenvolvidas, ou, se não tem, porque a escola está tentando proporcionar, o que está emperrando? Então, se foram essas entraves, então, se você citou, então, você está elaborando, você resolveu a questão correta. Crie uma tabela semelhante à apresentada na aula, incluindo as etapas e modalidades da educação básica presentes em sua escola. Então, a tabela que a gente pediu são uma tabela de três colunas. Você coloca, você vai colocar na primeira coluna o nível, que é a educação básica, a modalidade, se você trabalha com creche, as etapas, se você trabalha com creche, se você trabalha com ensino fundamental de primeiro a quinto ano, se você trabalha com ensino fundamental de sexto ao nono, e você vai colocar as modalidades. Se você trabalha com educação de jovens e adultos, se você trabalha com a educação, digamos, indígena, se você trabalha com o ensino profissionalizante, então você vai colocar nessa coluna. Então, são três colunas que você vai definir como a sua escola está apresentada hoje. Ok? Bom, gente, então, essas foram as questões. Acredito que a gente tenha refletido um pouco sobre a estrutura da escola, sobre todo esse processo de formação de nós como profissionais de sindicalização, que foi um processo longo, mas que a gente está tentando aprimorar. E na próxima aula, nós vamos também dar continuidade ao nosso entendimento enquanto profissionais da educação, claro, fazendo referência sempre ao passado, para que a gente tente compreender de que forma nós estamos desempenhando nosso papel enquanto profissionais. Até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto